Agora, você disse que não pisaria mais na Globo e você, hoje em dia, é uma das donas da Globo. Você entrou em contradição ao seu quadro? Contradiga-se! Opa! Eu vou te fazer uma pergunta e se você ouvir essa campainha, você tem que mudar de opinião. Ok. O Globoplay tem que melhorar o seu conteúdo? Cara, eu gosto. Eu consumo o Globoplay, mas tá meio caidinho ultimamente, né? Porque... Ah, mas eu vi uma melhora. Agora, recentemente, eles colocaram uma série que é a Xoxa, mas traz uma mensagem tão importante que vale a pena estar no ar, embora o elenco seja de quinta categoria. Maravilhoso! É a minha, não? Não. Sim. Tá. Bacana, obrigada. Você faria por três milhões um musical com latino? Faria. Mas aí precisa controlar o cara, né? Porque ele é incontrolável, né? Mas ele tem um gingado. Cara, o latino é o tipo do cantor que se você não dá um freio nele, cara, ele canta o que é seu, o que é dele, e muito bem, só que muito mal. Você iria para outra emissora? Eu iria para outra emissora, claro. Eu sou profissional, eu tô no mercado, né? Embora eu goste bastante da Globo, mas... Eu vou deixar pra ir. Se você iria, vai com a CBT, chega aqui, e te põe no lugar do Chaves, tá maravilhoso. Você não vai tocar a campainha? Não, porque eu gostei da sua resposta. Eu gostei dessa coisa aqui de que você iria para outra emissora. Mas por que você gostou dessa resposta? Porque eu acho bom mostrar que não tem essa. Se chegar agora um Silvio Santos e te oferecer a entrar no lugar dele mesmo... Mas oi? É, pois é. Barra. É? Barra. Maravilhoso. Maravilhoso. Eu iria também para a CBT. A recorda que nem fudendo. Tem alguma apresentadora que você considere melhor do que você? Várias? Eu disse várias, né? Não, não acho não. Eu acho que eu sou melhor, né, gente? É verdade, é verdade. O que você achou? Aí, a plateia acha que é. Não é isso? Ah, só sou modéstia, né? Por que eu fico feia esse papel, né? Que não tem um monte de melhor... Você tem alguma crítica ao Big Brother? Tenho. Construtiva, na verdade, né? Porque tira o meu marido da minha casa durante três meses, que, aliás, é ótimo também, né? Porque ninguém aguenta, é como se fosse uma quarentena todo ano. Mas, como eu amo demais o Boninho, eu sinto muita saudade. Mas tem aquele momento que a gente quer falar assim, não, não, agora não. Querido, vai lá fazer aquele pratinho delicioso que você sempre faz para mim. E ele é tão bom, tão bom, que ele guarda para o dia seguinte. E estragou. Maravilhosa! Agora, você trabalha como atriz, como apresentadora, como comunicadora, como tudo fez jornalismo, mas você poderia não ter largado, enquanto estava trabalhando com apresentadora, seus trabalhos como atriz. A gente conseguiu juntar tudo nas seguintes obras da casa. É de casa das sete mulheres. BBB a bordo. Olha! Laços de tamanho família. Gente, adorei esse laço, hein? Encontros e desencontros, como era furtado. Adoro. Avenida Bom Dia Brasil. Amor The Voice. Como é que é? Fantástico Fabra de Chocolate de Show da Vida. Ai, maravilhoso, muito bom. E video show colado com pimenta. Adoro! Foi o que eu mais gostei. Maravilhoso. Bom, a gente vai agora então ver você atuando no quadro. Atua na minha. Opa! Como é isso? Nós estamos numa prisão e você vai me visitar, você é minha advogada. Otávia, minha cliente favorita que está na cadeia porque explodiu as empresas do seu pai e eu preciso dizer isso pra galera que não viu esse capítulo. Como se sente? Doutora Francisca, grande advogada que começou pobre e batalhou até aqui. Eu me sinto bem, apesar da minha irmã que tem um caso com o amor da minha vida. Alguém fumou um cigarrinho do demônio, né? Ah, vamos! Vamos! E aí, como é que você vai ficar frisa, hein? Deve ser difícil. Mas e pastel de feira, caipirinha de maracujá, o pulo do palhaço? Otávia, nada mais faz sentido. Você está presa e falando sozinha. Maravilhosa! Você tem que fazer uma vilã. Não, mas eu não consegui fazer a minha risada. Faz. Eita, eita, você é do bem que fique. Essa é de bruxa, né? Ah, maravilhosa. Maravilhosa.